Oi, gente! Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal no YouTube. Sempre um prazer, uma alegria poder falar com vocês cada vez mais. Estamos nos tornando uma família maior. Então eu conto com a sua ajuda para divulgar esses vídeos nossos que nós estamos fazendo também. Estamos aqui na nossa igreja de São Sebastião, esse lugar tão especial para mim, para muitas pessoas que vêm aqui atrás, de um consolo, de uma palavra que possa preencher o coração e dar sentido. Aliás, é sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje com vocês, né? Aquilo que realmente dá o sentido e marca a nossa vida, aquilo que faz a diferença. Nós estamos vivendo tempos onde as relações estão cada vez mais rasas. E o que isso significa? A gente não tem mais aquele prazer de criar raízes. A gente não tem mais essa capacidade de se aprofundar, de se doar e de se ofertar a alguém. As pessoas chegam na nossa vida e vão embora na mesma velocidade. Então tem poucas pessoas que estão chegando e permanecendo junto conosco. O processo está sendo o seguinte, as pessoas chegam e vão embora depressa. Elas vêm até nós, às vezes se utilizam de nós, usam o que nós temos para oferecer e vão embora. E não nos deixa, não nos preenche, não nos deixa algo que possa dar o sabor. E aí eu lembro de uma passagem do Evangelho que é muito interessante, né? Jesus pede que a gente seja a luz do mundo. E o que significa isso? É ter a capacidade de iluminar. Ele também se chama de luz. Eu sou a luz do mundo. Mas ele também nos chama de luz. Vós sois a luz do mundo. Naquela passagem ele diz, do que adianta a gente acender uma lamparina, uma vela e escondê-la debaixo da mesa? Isso é a imagem da vida da gente. Tantas pessoas com potencial de iluminar, tantas pessoas capazes de transfigurar a realidade de que se encontram, mas estão como que uma lamparina escondida. Não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma. Quando a gente vai descobrindo esta capacidade que a gente tem de iluminar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, a gente vai espalhando essa luz e ao mesmo tempo dissipando as trevas que existem na vida de tantas pessoas. E isso é criar profundidade nas nossas relações. Acho que a gente deveria pensar um pouquinho as relações que a gente tem construído ao longo de nossa vida. E quando eu falo relação, gente, não estou falando de relação somente afetiva, de namorados, de casais, mas todo tipo de relação. De amizade, relação familiar, relação com as pessoas que a gente encontra. Às vezes basta um único encontro na vida. Mas este único encontro pode ser o suficiente para criar laços profundos. E é isso que está faltando no mundo de hoje. Jesus fazia isso de forma extraordinária. Todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém, ele construía relações profundas. Não eram relações rasas. Não eram relações que não deixavam marcas. Não. Ele mudava, transformava a vida das pessoas. Ninguém ia embora da mesma forma como havia chegado. As pessoas eram transformadas porque ele iluminava e porque ele criava isso no coração das pessoas. Ela criava relações profundas. Tem uma passagem muito bonita também do Evangelho de João, onde Jesus se encontra com uma mulher que estava sendo apedrejada, julgada, condenada pelos seus pecados. E Jesus se aproxima daquela mulher com tanta ternura e misericórdia e ele começa a criar esta relação profunda com aquela mulher. Ele não é mais um que está passando na vida dela. Ele não é mais um que está condenando, julgando, apontando o erro, que é a atitude da maioria de nós. Nós não somos assim também. A gente está passando pela vida das pessoas, mas a gente está passando como se nada fosse, como se fosse qualquer coisa que estivesse ali. Não ser humano. A gente está passando e tantas vezes condenando, julgando, atirando as pedras também. Jesus não faz igual faz todo mundo. Jesus se abaixa, se inclina, ele quer olhar nos olhos daquela mulher e ele quer criar esse tipo de relação profunda. Quando aquela mulher olha para Jesus, provavelmente ela não estava entendendo. Mas por que este homem me trata diferente? Enquanto que todo mundo quer me apedrejar, este homem me olha com tanto amor, afeto e carinho. Isso é uma realidade. As pessoas não estão mais acostumadas a receber amor, bondade. A gente até não desconfia quando alguém se aproxima de nós, que nos oferece tanto. A gente sempre fica com o pé atrás assim, mas o que está acontecendo? Por que essa pessoa me trata desse jeito? Porque parece que a gente está acostumado a viver relações rasas, vazias. A gente está acostumado a ter pessoas do nosso lado que não são capazes de fazer isso quando deveria ser normal. A gente está normalizando o mal, enquanto que a gente deveria normalizar o bem. E a gente tem que tornar isso uma coisa normal. Fazer com que as pessoas se sintam assim também, únicas. Você é único. Sua vida é única. Sua vida tem valor. Sua vida é um dom. E é sua obrigação também passar pela vida das pessoas, criar relações profundas, iluminar a vida das pessoas. Se for preciso fazer a experiência da condescendência, o que é isso? É se inclinar mesmo. É se rebaixar, se esvaziar, se preciso for. E ir até a condição daquela pessoa para que ela se sinta dignificada, amada, querida. Tão bom, gente, quando a gente faz isso. É tão bom quando a gente transforma a vida de alguém. Tão bom quando a gente passa pela vida das pessoas. Outra passagem bonita também, são três seguidas. Lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, as parábolas da misericórdia. A ovelha perdida, o filho pródigo e a moeda perdida. É a misericórdia de Deus rasgada. A misericórdia de Deus abundante, forte. Que independente de onde nós nos encontramos, Deus sempre vai estar nos esperando. Primeiro, o filho pródigo, aquele moço que tem tudo ali na casa de seu pai. Às vezes a gente não age da mesma forma também, a gente tem tudo. A gente não reconhece que temos. Faz a experiência de olhar um pouquinho de forma diferente. Faz a experiência de olhar para a tua família, para a tua casa, para aquilo que você já tem de forma diferente. Tanta coisa boa, bela, bonita. E talvez você se apegando com coisas tão pequenas, insignificantes, coisas que não preenchem o teu coração. E a gente tem aquela mesma atitude, né? Não estou satisfeito, vou embora, vou partir, vou para outros caminhos, vou conhecer outras coisas. Até o ponto de a gente se ver ali na miséria, na lama, perdido, sem rumo, sem direção. Até a gente perceber que a gente precisa fazer a experiência do retorno. voltar para casa, tímidos, com vergonha, porque durante esse caminho só construímos relações rasas mesmo, porque tudo aquilo que a gente viveu, experimentou, a gente não criou raízes ali, não era capaz de preencher o nosso coração. Nosso coração continuou vazio mesmo, necessitado, sedento, carente, até o momento de a gente reconhecer, nada disso é capaz de preencher. Eu vou atrás daquilo que pode preencher o meu coração e aquilo que pode criar raiz, aquilo que é profundo. Voltar para casa. E o Evangelho nos diz que quando o filho voltou, estava longe, o pai foi até o encontro dele, abraçou-o com ternura, com misericórdia. Ele não quis saber onde o filho estava, só queria abraçá-lo mesmo, naquele abraço morreu. Todo o mal que aquele moço havia feito. E é isso que Deus faz conosco também. Quando a gente volta, Ele nos abraça e ali morre todo o mal que a gente faz também, quando a gente se permite a isso, né? Quando a gente se permite a dar uma oportunidade para a gente mesmo. Então dê uma oportunidade para você. Não pense que sua vida está perdida pelo lugar que você se encontra. Não pense que as suas escolhas te levaram a um lugar que você não seja mais capaz de voltar. Independente de como está a sua vida hoje, sempre haverá uma oportunidade. Quando o sol nascer amanhã, será uma oportunidade de recomeçar, de criar relações profundas, de perceber o quanto que você pode ir além, o quanto que você pode ainda melhorar como pessoa e iluminar a vida das pessoas também. Em seguida, essa passagem do Evangelho, tem ovelha perdida, né? Que se separa do redio, do rebanho, e o pastor vai atrás dessa ovelha, buscá-la. E ele deixa todas as outras para trás, às 99, e vai atrás dessa única que se perdeu. E quando encontra, faz festa, porque recuperou a ovelha. Não briga, não condena, porque teve que deixar todas para trás. Não, ele toma a ovelha nos braços, ele cuida da ovelha mais uma vez, ele devolve a ovelha para o rebanho. A ovelha tinha antes essas relações profundas com o pastor, mas ela preferiu ir para as relações rasas. Na vida da gente acontece muitas vezes a mesma coisa também. Você tem relações profundas, tem pessoas que estão aí para tudo, para toda hora. Mas você, insatisfeito, por causa do orgulho, da prepotência, acaba escolhendo as relações rasas. Escolhe viver uma vida tão vazia, sem sentido, até você se dar conta de que aqueles que são de verdade, eles não desistem de você. Igual o pastor faz, ele não desiste da ovelha. Vai atrás, ele insiste, ele vai até encontrar. Quando encontra, faz festa. Há uma diferença entre o filho pródigo e a ovelha. O filho pródigo, o pai, espera o filho voltar. A ovelha, não. O pastor vai até o encontro dela, vai procurá-la. Na vida da gente, muitas vezes, a gente vai precisar de pessoas que vão agir como pastor, que vão atrás de nós, para nos encontrar. E é bom a gente poder contar com pessoas que irão atrás, que não desistem. Se você tem pessoas assim na sua vida, significa que você tem pessoas que construíram relações profundas. Valorize estas. Essas que não desistem de você, essas que são capazes de deixar o que for preciso para ir até o teu encontro. E quando te acha de novo, faz festa. Não te condena por aquilo que você fez. Às vezes, a gente vai precisar fazer também a experiência do filho pródigo. A gente mesmo vai ter que tomar consciência de que precisamos voltar. Mas quando este processo acontecer, o pai vai nos esperar lá de braços abertos, de novo, para nos abraçar. Valorize o abraço. Eu termino este vídeo falando sobre isso. Valorize o abraço. O abraço do pastor com a ovelha. O abraço do pai com o filho que estava de volta para casa. O abraço de você que é pai com o teu filho. De você que é mãe com o seu filho. O abraço de você com a esposa, com a sua esposa, com o teu amigo. Valorize o abraço. Não é simplesmente um gesto de unicorpos, não. Uma demonstração de relação profunda. É uma experiência do aconchego, onde a gente demonstra ali naquele simples gesto. Pode contar comigo. Eu vou atrás de você, se preciso for. Mas também estarei esperando para quando você precisar. Porque o que eu tenho contigo são relações profundas e permanecerão para sempre. Quero iluminar a sua vida, porque essa é a minha missão. Que Deus abençoe. Espalhe este vídeo para outras pessoas. Compartilhe e se inscreva no nosso canal também. E se inscreva no nosso canal também.